Me unir a procurar Meu céu em qualquer lugar Em qualquer canto Onde eu pudesse me jogar Estrelas a brilhar O meu caminho a iluminar Eu sei que sempre Esteve a me esperar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Vivi a procurar Meu céu em qualquer lugar Em qualquer canto Onde eu pudesse me jogar Estrelas a brilhar O meu caminho a iluminar Eu sei que sempre Eu sei que sempre Esteve a me esperar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Por mais que eu não beijar Por mais que eu não saiba me entregar Tudo que eu penso me faz acreditar Que há um brilho nos seus olhos Que faz a chuva terminar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu quero te chamar aqui pra tocar uma música sem você Demi Antigues Obrigado 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 Obrigado.